Pá, 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 pá Sigo cego pela chuva, caminhando sobre as nuvens, andando pelo céu Abro portas, sigo pistas através de estradas E ruas douradas Sigo a sombra dos seus passos sem pensar Fecho os meus olhos e deixo você me guiar Sigo a sombra dos seus passos Fecho os meus olhos e deixo você me guiar